Música Então, eu estou muito feliz de poder estar mostrando para vocês hoje o resultado desse trabalho, desse sonho sonhado há dois anos e, finalmente, a gente vai divulgar para vocês. Eu queria agradecer, gente, de verdade, por vocês estarem aqui hoje. Então, eu estou muito, muito, muito feliz. Obrigada. Música 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 Eu sei que você mora em Criativa, mas venha, assim, para cá, não só gravar o clínico em Jornalinas, mas frequente mais a nossa cidade também, nos amilhantes com o seu presente. Muito obrigada. Música Muito obrigada pela ajuda a todos vocês. Obrigada. Música 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 Música